E no vídeo de agora, deixa eu trazer pra vocês o presidente do Fluminense, que concedeu uma entrevista, falou de diversos assuntos e também falou do Flamengo, defendeu o Flamengo, defendeu o time dele Fluminense e baixando a bolinha do pessoal do Vasco, que gosta de se meter aonde não é chamado. Cara, o vídeo do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, tá sensacional, já fica aqui comigo do início ao fim, inclusive também baixou a bolinha do pessoal lá do Botafogo. Então, já fica aqui comigo do Fluminense, que eu vou trazer pra vocês aqui este corte lá da entrevista do Mário Bittencourt falando do nosso Flamengo, falando do Fluminense dele e baixando a bola do Vasquinho e do Foguinho, beleza? Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o engajamento também, então vai sentando o dedo no like, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá! Créditos e mais direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês lá do canal do Fluminense aqui no YouTube. E olha só o que o Mário Bittencourt, perguntado pra ele sobre a questão da gestão do Maracanã, Fla-Flu, como é que anda essa situação, pois o Vasco tá se metendo, o Vasco quer de todo jeito jogar no Maracanã e sem ter custo nenhum. O Mário Bittencourt respondeu isso aqui, ó, confere só. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Voltando à questão de estádio, agora falando do Maracanã, na semana passada o ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, ele garantiu que a proposta do Vasco seria maior do que a da dupla Fla-Flu pra concessão temporária que hoje vocês têm. Como é que o Fluminense e o Fluminense estão lidando com essa situação dessa concessão temporária e o quanto o Fluminense é dependente dessas receitas do Maracanã pra um futuro caso perca essa concessão junto com o Fluminense? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu gosto muito do Jorge Salgado, é um amigo que eu fiz no futebol, é uma grande figura, um gentleman, um cara muito elegante, muito bacana mesmo, é uma das grandes pessoas que eu conheci no futebol. Ele é ex-presidente do Vasco, ele falou a parte da proposta que interessa ao Vasco. A proposta não engloba só a questão financeira, a proposta engloba questões financeiras e questões técnicas. Flamengo e Fluminense estão muito seguros da proposta que fizeram, e isso vai ser decidido por uma comissão do governo, e a gente acredita que tem totais condições ou enormes condições de ficar no Maracanã, porque a nossa proposta do ponto de vista global é muito mais factível do que a proposta do Vasco. Então é isso, mas, enfim, o Vasco tem a luta pelos direitos dele e a gente pelos nossos. Com relação às receitas do Maracanã, sim, elas são receitas importantes pra todos nós que jogamos lá, mas elas não dizem respeito à sobrevivência diária do Fluminense, do fluxo de caixa do Fluminense. O que o Fluminense tem de receita de Maracanã que vai pro seu caixa é a bilheteria, que é o sócio-torcedor, o match day. As receitas do estádio são para manutenção do estádio. Por isso até que a gente diz que nos últimos anos, Flamengo e Fluminense botaram mais de 100 milhões de reais no estádio. Então é muito fácil de fora querer jogar cinco jogos, seis jogos, não entender quanto custa o estádio ao longo do ano, quando ele está fechado agora, por exemplo, para a recuperação do gramado. Então, assim, ninguém hoje no Brasil tem a expertise de Flamengo e Fluminense para gerir o estádio como Maracanã, porque a gente está lá, sei lá, 10 anos, desde 2013. Então é isso, assim, não é uma coisa que a gente trabalha muito bem trabalhada aqui dentro. Enfim, nossa proposta está entregue, existem impugnações dos dois lados. E a gente tem muita confiança de que a gente vai ficar no estádio por mais de muitos anos. E aí sim, com regras bem definidas, como eu já disse várias vezes, os outros clubes do Rio de Janeiro, desde que seguindo o cronograma de quem faz a gestão do estádio, poderão jogar lá alguns dos seus jogos, pagando para jogar e etc. Isso é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes, fica se querendo criar uma guerra. Não você não, tá? Pelo amor de Deus. Fica se criando uma guerra sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto técnico, assim. Jamais foi negado por motivos clubísticos, e sim por motivos técnicos. A prova que a gente teve foi no final do ano. Às vezes é que se deixou a grama descansar. E o que eu sempre disse foi isso, Flamengo e Fluminense, que são os concessionários do estádio, saem de lá. E nesse momento, nenhum dos dois está jogando lá para preservar o gramado. Então, quando a gente diz no meio de uma temporada, pô, não dá para jogar esse jogo, porque vai destruir o gramado e é ruim para todo mundo, inclusive para quem joga, as pessoas acham que tem alguma coisa de clubismo nisso aí. O Fluminense tirou dois jogos da pré-libertadora de 2022. Jogou um em São Januário e um no Engenhão em 2022 para preservar o gramado. Então, assim, ao longo do ano passado, nós tiramos no meio do caminho, entendeu? Então, assim, não comporta. A verdade é, seja com quem ficar, não comporta três clubes jogando semanalmente lá. Se vocês tiverem a curiosidade, os que são mais jovens, eu tive a oportunidade de ver jogos no antigo Maracanã, em que a gente não tinha referência. A gente chegava lá e olhava e dizia, nossa, o campo é lindo. Hoje eu olho os vídeos no YouTube, a bola quicava dessa altura. O jogador conduzia, a bola ia quicando dessa altura. A gente achava ótimo que a gente não tinha referência. Aí jogavam. Aliás, não jogavam os quatro, não. Jogavam os seis. Jogavam Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, América e Bangu. Eu cansei de ir a rodada dupla. Pode pegar aí, 1985, no mesmo dia. Sem dois clubes grandes jogando, um contra a América e o outro contra o Bangu. E eram dois jogos no mesmo dia. Às vezes ainda tinha para eliminar. Sei lá. E tudo bem, era normal. Aí não dá para ficar usando esse argumento de 1970. Ah, porque 1970, 1980, tudo bem. O mundo mudou em tudo. Não tem como. Não se dá mais para jogar naquele tipo de grama que se jogava naquela época. Então, o que a gente tem que entender. E esse papo de que o estádio é de todo mundo. Já falei isso. Tem outros equipamentos públicos que são de todo mundo, mas tem gente que administra e paga por ele. Isso não te dá o direito de passar na Via Lagos ou na Ponte Niterói sem pagar o pedágio. Ah, de todo mundo é meu também, então eu não pago. Não, como assim? Tem alguém que administra aquilo ali e tem as regras daquilo ali. Então, óbvio que o estádio foi construído, etc., em 1950. Porque se a gente vai entrar na discussão de direito, de quem tem mais direito, eu vou fazer um relato para você. Sabe quantos jogos o Fluminense tem a mais do que o Vasco no Maracanã, na história do estádio? Você tem ideia, mais ou menos? Quase 900 a mais. O Fluminense tem quase 900 jogos a mais que o Vasco na história do Maracanã, jogando lá. O Flamengo tem mais de 2 mil jogos a mais lá do que o Vasco. Mais de 2 mil jogos a mais. Por uma questão simples. Porque o Vasco fez opções de jogar em São Januário, ao longo da sua história. Aí o argumento contrário é, ah, não, mas é porque a gente tem o nosso estádio. Não, tudo bem. Mas em 1998, quando disputou a final da Libertadores, o Maracanã estava vazio lá para jogar. Fez uma opção de jogar a final da Libertadores em São Januário. Foi uma opção, não foi obrigado a fazer. Jogou a final do Campeonato Brasileiro de 2000 em São Januário. Foi uma opção também. Podia ter jogado no Maracanã. Tanto é que depois que teve o acidente lá, teve que jogar no Maracanã. Então, assim, isso tira o direito do Vasco de jogar lá? Lógico que não. Mas também não tem nenhum outro argumento fático ou jurídico que diga que o Vasco tem mais direito que o Flamengo e o Fluminense de estar no Maracanã. Ou que tem o mesmo direito que não seja ganhar a licitação. Aí tudo bem. Aí quem ganhar, beleza. Mas, assim, é um equipamento público. E como equipamento público, também não podemos esquecer que em 2013, Flamengo e Fluminense quiseram administrar o equipamento público. E Vasco e Botafogo fizeram a opção, há 10 anos atrás, de não querer o Maracanã. Declinaram de participar. Então, assim, é muito curioso isso. Porque, assim, a gente pega a história do estado desde 1950. E parece que sempre foi um estádio super, assim, sempre quiseram o estádio. Não, não é verdade. Assim, optaram diversas vezes em não jogar no estádio. E a gente sempre jogou no estádio. E o Flamengo sempre quis jogar no estádio. A gente sempre quis estar ali. Entende? Aí você vai dizer assim, ah, mas o Fluminense não tem um estádio daquele tamanho. Ok, mas quando teve o Engenhão, o Fluminense foi convocado a participar. E falou, não, a gente não quer o Engenhão, a gente quer o Maracanã. E o Botafogo quis o Engenhão. Então, assim, por que não querer o Engenhão também? Aí foi super mal interpretado, aí, numa entrevista que eu dei, em que eu falei sobre o Engenhão. Aí alguns torcedores do Botafogo ficaram chateados. O diretor lá também me retrucou. Porque eu disse, se quem não é concessionário do Maracanã tem direito de opinar no Maracanã, porque o Maracanã é um equipamento público, nós também temos o direito de opinar no Engenhão, porque o Engenhão também é um equipamento público, só que é da Prefeitura. Por que a gente não opina no Engenhão? Porque o Engenhão tem uma concessão ao Botafogo. Aí eu falei sobre o campo sintético na época, disseram que eu estava querendo me meter no campo Botafogo. Eu falei, não, não é isso, eu estou dizendo o seguinte. Se Vasco e Botafogo têm o direito de meter o dedo na administração de Fluminense e Flamengo no Maracanã, ganhando liminar, jogando com o campo ruim, destruindo o campo, ficando tudo cheio de lama, a gente também tem o direito de querer ir lá e dizer assim, a gente não quer jogar no campo sintético no Engenhão, porque é um equipamento público, você não podia ter tirado a grama de lá. Concorda, não? É isso, mas ninguém vai se metendo no campo do Botafogo. O campo Botafogo é o campo Botafogo, porque o Botafogo tem a concessão e o Maracanã é de Flamengo e Fluminense. Pode continuar com o Flamengo e Fluminense? Pode. Pode ir amanhã para o Vasco na administração? Pode. E aí, beleza, vai ter que ter as regras do concessionário do estádio. Isso não significa que nós não vamos deixar ninguém jogar lá, ou que eles não vão jogar lá. Isso, inclusive, já foi dito várias vezes em conversas de almoço, dizendo, pô, lógico que se a gente estiver ali eliminado de um campeonato e vocês estiverem muito bem, pô, a gente vai deixar vocês jogarem ali e a gente vai jogar em outro estádio, vai jogar em outra praça. Isso é óbvio que a gente vai fazer. Ninguém aqui é... Repito, não tem nada de clubismo nisso. Não tem nada para prejudicar o Vasco ou o Botafogo e vice-versa. E nem a gente acha que tem do lado deles também, não. A gente só acha que tem que ser uma coisa fair, técnica. Quem ganhar, vai lá, administra. Quem quiser jogar, pede para jogar. A gente autoriza se tiver condição. Cara, tem que baixar a bola mesmo desse pessoal do Vasco. Tem que baixar a bola mesmo. Os caras simplesmente querem jogar e não querem ter custo. Enquanto o Fluminense, enquanto o Flamengo, os dois gastam ali com o Maracanã, o Vasco quer vir e pegar o Maracanã de mão beijada e fazer o que quiser ali. É a mesma coisa de eu estar aqui na minha casa e vir um outro cidadão querer fazer uma festa aqui sem a minha permissão. Dizendo, ah não, mas Almeida, a casa não é tua, tu mora alugado, mas é eu que pago. É eu que custeio. É eu que custeio. Então a casa é minha. É alugado, mas a casa é minha, porque é eu que pago. A mesma coisa é o Maracanã. Quem tem um consórcio do Maracanã é o Flamengo e o Fluminense. É os dois que arcam com tudo dentro do Maracanã. Como o próprio Mário Bentecu aí falou. E falou super certo. Para vir um Vasco e querer bagunçar sem querer gastar nada. Quer jogar, como o próprio Mário também falou, não é nada de clubismo. A gente não está aqui proibindo ninguém de jogar no Maracanã. Só que quer jogar no Maracanã tem que custear, tem que pagar. Ah, mas é um estádio público. Ele deu o exemplo do Engenhão. E eu já falei sobre essa questão do Engenhão em outras várias conversas que eu já tive com amigos meus. Sobre essa questão, cara, o Engenhão é público, só que quem tem ali o direito de comandar o Engenhão é o Botafogo. E mesmo sendo público, o Flamengo não vai lá botar o dedo no Engenhão. Não vai lá atrapalhar, fazer o inferno na vida do Botafogo por conta do Engenhão. Que inclusive está lá a grama sintética. O próprio Flamengo é contra a grama sintética. Mas quem tem o consórcio do Engenhão é o Botafogo. E por que o Botafogo se acha no direito de querer vir meter o dedo no Maracanã? O Vasco, que os torcedores agem, nós temos o nosso estádio próprio. Então por que não continua no estádio de vocês? Então, cara, eu achei muito legal as palavras do Mário Bittencourt, falando que ele falou sobre essa questão da parceria Fla-Flu, no consórcio do Engenhão, ou melhor, no consórcio do Maracanã, perdão, de como os dois estão administrando. E se o Vasco quiser jogar lá, vai ter que liberar grana. Vai ter que custear também essa situação. Por quê? Ir lá jogar de graça e os outros que pagam, é fácil demais, né? É fácil demais. O próprio Mário também colocou aí. O Flamengo tem mais de 2 mil jogos no Maracanã que o Vasco. O Fluminense tem mais de quase 900 jogos no Maracanã, a mais que o Vasco. E os caras querem ter moral, pô. Tá de brincadeira. Então, já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês sobre o que foi essa entrevista, essas palavras do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falando sobre essa situação e falando sobre o nosso Flamengo. Beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e... Saudações! Tchau, tchau! Tchau, tchau!